Foi. Agora esse projeto está aí, ele existe, está no ar há quatro meses e a intenção nossa agora é que você venha para o nosso lado, que você nos escute, que você coloque as suas ideias, coloque o que você está achando do salvesintonia.com, o que pode melhorar, o que pode aperfeiçoar, porque a nossa ideia é essa, é trazer de volta para você, nosso ouvinte, toda aquela bagagem que a gente demonstrou lá na FM Cultura e que a gente está colocando novamente em prática no Salve Sintonia. Então, para você, www.salvesintonia.com. Eu estou lá, o Demécio Xavier está lá, o Márcio Gobato está lá, o Eduardo Osório, o Zé Fernando Cardoso e muito mais, a Ivete Brandaliz, que está junto com a gente. Isso quer dizer que aqueles programas que você ouvia e gostava na FM Cultura estão todos de volta. Sintoniza a gente.